Existem muitos problemas relacionados à fala, que podem ser caracterizados como qualquer alteração que dificulte a produção do som, que compõe as palavras, os fonemas. Esses problemas podem aparecer no início da infância, quando a criança ainda está aprendendo a falar, e também depois que a fala já foi iniciada. A psicopedagoga Aline Passos Ramos explicou como acontecem os principais problemas de fala, mutismo seletivo. Ele acontece quando uma pessoa determina psicologicamente a não falar em determinadas situações. Ela é uma falante fluente, ela conversa naturalmente com os pais, com as pessoas que são íntimas, porém em algumas situações sociais ela prefere não falar. E esse problema, ele pode ser visto em especial quando a criança começa a ir para a escola. Dislexia. Ela é um problema na leitura, escrita e na soletração. E aí a criança que é disléxica, ela apresenta grandes dificuldades na leitura, na escrita, algumas apresentam dificuldades na área da matemática, apresentam dificuldades na orientação direita e esquerda, elas não conseguem se localizar no espaço de tempo, não conseguem saber, muitas vezes até mesmo os dias da semana. Dislalias. É um problema na fonação, assim, ela troca um fonema por outro, o Cebolinha é um personagem típico com deslalia. Ele vai falar letra R e fala letra L no lugar. Então assim, a criança que apresenta trocas de fonemas, que apresenta problemas em pronunciar determinadas letras, seria um disléxico com deslalia. Desglocia. A desglocia, ela é um problema na produção da fala. A criança tem um problema em produzir o que vai ser falado. E também seria dentro da dislexia. É um disléxico com desglocia. Atraso na fala. Cada criança tem um ritmo diferente de aprendizagem. A gente tem que levar isso em consideração. Podemos observar algumas coisas. Por exemplo, é muito comum que as crianças, por volta de um ano, já comecem a falar o papá, mamá, e demonstrar expressões de gestos também, apontar aquilo que quer. Mas os fatores mais comuns, assim, pode ser que seja realmente por causa do ritmo de desenvolvimento da criança, pode ser um atraso cognitivo da criança, pode ser alguma dificuldade em casa, ou a criança sofre de violência verbal, física ou emocional, ou pode ser a falta de estímulo. As disfemias, as gagueiras, elas também são provocadas por alguns fatores emocionais, porque a gagueira em si, ela não é um problema orgânico. Ele não tem nenhum problema nos órgãos de fonação, porém ele não consegue falar de forma direta aquilo que ele quer. Ele fica repetindo algumas sílabas até conseguir sair a palavra. Afasia e disfasia. Afasia e disfasia é a mesma coisa, é que afasia é a perda da voz, da fala. E a disfasia convencionou-se que é mais fácil, que é melhor, que fica mais correto falar disfasia que afasia. Afasia é a seguinte, a pessoa tem a fala normal, ela aprendeu, ela foi alfabetizada normalmente, porém aconteceu algum acidente, algum traumatismo, algum problema que lesionou determinadas áreas do cérebro e ela perde a capacidade normal de falar. A especialista explicou que todos os problemas de linguagem devem ser tratados com terapia multidisciplinar. Para que o tratamento tenha sucesso, realmente é preciso essa equipe multidisciplinar trabalhando com os órgãos sonadores, com a parte afetiva e com a parte motora e com a parte cognitiva também.